Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos aqui falando sobre semelhanças físicas e morais com base em perguntas que Allan Kardec dirigiu aos Espíritos. Porque às vezes ficamos sem entender como dentro de uma família, de uma família que nos parece constituída por integrantes afins, de repente aparece um espírito diferente. Nasce uma criança diferente. Parece que não faz parte daquele grupo. Parece que não faz parte daquele grupo. Na questão 207, Allan Kardec pergunta Os pais transmitem aos filhos quase sempre uma semelhança física? É pela genética, pela hereditariedade, pelas leis da matéria. Os pais sempre transmitem aos filhos uma semelhança física. Mas Kardec perguntou em seguida. Transmitem-lhes também uma semelhança moral? Quer dizer, essa semelhança moral é genética? Não. A semelhança física? Sim. Mas a semelhança moral não tem nada a ver com genética. Não tem nada a ver com biologia. Tem a ver com afinidade ou desafinidade espiritual. Tem a ver com compromisso. Com compromisso kármico. Os espíritos responderam. Não. Porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo. Mas o espírito não procede do espírito. Se há uma semelhança moral, é porque são espíritos amigos. Espíritos que talvez já tenham vivido juntos, em existências passadas. Espíritos que se atraem. Que se atraem porque são movidos pelas mesmas intenções, pelos mesmos propósitos, pelos mesmos objetivos, pelos mesmos compromissos espirituais. É isso que determina essa semelhança moral, que às vezes pode dar a muitas pessoas a impressão de ser uma semelhança determinada pela genética. Não. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Agora, quando os espíritos são muito afins, inclusive, às vezes, eles pensam semelhantemente. Quando os espíritos pensam semelhantemente, quando eles têm os mesmos pensamentos, movidos pelos mesmos sentimentos, há entre eles uma parecência. O parentesco espiritual determina uma semelhança física, na maioria das vezes. Mas, esse parentesco espiritual, ele determina uma parecência moral. É por isso que, às vezes, determinados filhos, ou netos, ou sobrinhos, mais do que terem uma semelhança física, mais do que terem uma semelhança física, existe entre eles uma semelhança moral. Porque são espíritos que se agruparam. Vejamos o caso aí, vamos citar laranjeiras, um pomar de laranjeiras. As laranjeiras são semelhantes entre si, produzem laranjas, mas o pomar é constituído por vários pés de laranja. Vários pés de laranja. Cada pé de laranja tem a sua individualidade própria. Continuando, os espíritos disseram a Kardec, entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. Entre os descendentes das raças. Quer dizer, na descendência física existe consanguinidade. Agora, conforme dissemos, o parentesco espiritual determina uma aparecência moral. E esse parentesco espiritual, essa aparecência moral, pode atuar também sobre o mundo genético, sobre o campo da hereditariedade. E torna essa semelhança física, às vezes, muito maior. Às vezes, muito maior. Em seguida, na outra pergunta, Kardec indaga. De onde vêm as semelhanças morais que existem, às vezes, entre os pais e os filhos? Interessante. Tem filhos que são quase exatamente como seus pais. Não apenas do ponto de vista físico, do ponto de vista moral. Às vezes, até do ponto de vista vocacional, do ponto de vista profissional. Tem filhos que têm a mesma vocação profissional dos pais. Às vezes, têm os mesmos hábitos, os mesmos gostos. As mesmas inclinações, as mesmas tendências. Às vezes, até o gestual. Os gestos, o modo de andar. Às vezes, até o modo de andar, o modo de falar. Uma voz, a voz é parecida. Por que isto? Os espíritos responderam. São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Uma afinidade construída ao longo do tempo. Ao longo de muitas existências. Espíritos que foram amigos em existências passadas, ou que já foram parentes. Pode ser que já tenham sido parentes em vidas anteriores, em mais de uma, em duas, três, quatro existências. Pode ser que tenham sido amigos. Pode ser que tenham vivido debaixo do mesmo teto e criado esta simpatia, este elo. Voltaremos em seguida. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o mundo maior em debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se. Acesse www.amigosdaboanova.com.br